Dona Maria das Graças tem 59 anos. No final de 2014, durante um exame de rotina, ela foi diagnosticada com câncer de mama e a doença já estava em outras partes do corpo. Um choque para a aposentada. Foi muito impactante, né? Eu fiquei perdida, eu não sabia. Eu me senti enojada porque a gente pensa que acontece só com os outros e nunca com a gente, certo? Então eu me senti enojada e guardei isso para mim. Durante cinco dias eu guardei isso para mim, não queria avisar a ninguém que eu estava acometida disso. Quando eu tive a certeza de que era, que eu comuniquei à família. O tratamento começou logo em seguida. Sessões de quimioterapia, exames e consultas médicas passaram a fazer parte da rotina de todos por aqui. Mas em meio a tantas dificuldades, essa história estava prestes a mudar. E foi exatamente durante uma das sessões de quimioterapia que a dona Maria das Graças recebeu um grande incentivo para o tratamento e uma verdadeira prova de amor. O mais curioso é que tudo isso veio através de um pedido que emocionou toda a família. Meu cabelo era grande, aí eu disse, eu fiquei com vontade de cortar meu cabelo. Vinha tanto de jeito sem cabelo, meu cabelo era tão grande. Aí eu falei, vou cortar meu cabelo e homenagei minha avó. E aí sua mãe, quando você falou para sua mãe, o que é que sua mãe disse? Ela disse que era uma opinião muito linda. Maria Clara, de apenas seis anos, deixou de lado o sonho de ser a princesa Rapunzel na tentativa de ajudar a avó. Sem saber, com um simples gesto, iniciou uma corrente do bem que emocionou a todos. Eu fiquei surpresa, né, porque eu vinha tentando fazer essa atitude com ela de cortar o cabelo dela normal e ela não queria, queria ser a princesa, né. E aí tive que viajar e deixei ela com minha mãe. E minha mãe caiu bem no dia da quimioterapia da minha mãe. Minha mãe teve que levá-la com ela para a liga. Quando eu cheguei, ela disse, mãe, eu achei tanta gente naquele hospital com minha mãe. E eu vi todo mundo assim, sem cabelo. Corta meu cabelo, mãe, eu quero doar meu cabelo. Então aquilo ali tocou, sensibilizou não só a mim, como a família, porque foi espontâneo, foi dela. Ela sentiu isso. A tão sonhada cura para a dona Maria das Graças vai chegando aos poucos. A cada novo exame, uma boa notícia. Mas a melhor delas está guardada no abraço apertado, na cumplicidade, no carinho despretensioso e no sentimento que é o grande motivador dessa história, o amor. A gente sabe que o primeiro passo que vai acontecer, que é a melhor coisa do mundo, é quando a família vem em cima. E eu tive minha família toda de apoio. Me apoiaram de uma maneira absurda que até hoje, até hoje, eu conto com todos eles. Um dos pontos fundamentais para o tratamento e para realmente a gente chegar à cura, como a gente fala, é o carinho. Porque no momento que a pessoa recebe uma notícia dessa, a pessoa se sente realmente um nada, né? Porque não sabe qual o início disso aí, de como vai ser. Mas aí quando a gente começa a dizer que vai dar tudo certo, que a gente está junto, aí com certeza a gente chega no objetivo, né? Que foi com a manhã como a gente chegou. E hoje realmente ela se sente muito mais amada do que antigamente. Foi uma forma dela ter a certeza que a família estava junto dela. E hoje ela se sente muito mais amada do que antigamente.